Ele que vai bater ali de três dedos, vai tentar surpreender o goleirão João Paulo, já tá autorizado o Polinesio, a bola vem do segundo pau. Cara queimada, levanta a cabeça e toma ele de bicuda pro alto. Esse time que joga mais um pouco de branca ali, com o fardamento tirado da tinta da cor ali, é o time do Cuiapá. E aí, Gonzalez, jogaço que você acompanha ao vivo na tela da TV Sem Futuro, quem perde, Gonzalez? Com certeza o time do Awari. E a máquina gozada aqui nos comentários da TV Sem Futuro, vai pra cima ali o time do Awari, Awari que joga de amarelo. Esse que eu tô ali para o time do Cuiapá, a bola vem aqui na máquina do pênalti, tira o Mohamed, boca de bordó, não acha nada. Chega ali o Babo, Fezes, bota a velocidade, chega ali João Ceboso. Pedinho. Pedinho domina, tenta o toque no meio, Fezes, rouba a bola. Fezes tenta a pedalada, chega ali, boca de bordó, ratão, passou ali, chega o zagueiro, pedão. Juninho, não manda a mano ali com os oito, três homens em cima ali na marcação. Gira para o lado, gira a porta, chega o boca de bordó. Mohamed, tocou, boca de bordó, pode vir, bateu, bateu, bateu para fora, não, boca de bordó, não é assim, como é que é, Gonzalez? Muito, muito fácil, boca de bordó, nessa bola chuta com essa sua boca de bordó. Bocação, Serra dali, cu e Fezes, Gonzalez, qual o melhor dos dois aí, Gonzalez? Rapaz, hoje o Fezes está jogando melhor do que o c***, o Fezes está duro hoje. E a galera aqui que trouxe seus mascotes para acupar esse jogão ali, o Joy, com dois cachorros. E aqui a Vivi trouxe um dragão de komodo. Aqui a Boriga. Parece aqueles dragões de komodo. Não, vai escantar ali para o time do Awari. Polinésia pode fazer aquela jogada em saia dali com o cachorro. O Zou é nóbrega. Bola vem no segundo pau, tira ali o goleirão João Paulo, Juninho. Pode bater de que o outro, bateu, tira, vem lá na frente com o Juninho. Josias. Chega o Mohamed, toca errado, sem sangue, dominou, bateu, bateu para fora, não, sem sangue não, é assim, como é que é, Gonzalez? Muito, muito fácil, sem sangue, nessa bola chuta com o nariz para ver se sai uma gota de sangue. E a fera sem sangue? Bola aqui para o time do Awari, 0 a 0 a placa do jogo, com esse empate o Awari vai dando adeus. Time do Awari que precisa de apenas uma derrota para ser eliminado aqui do campeonato. Cabeça de Rolão, perdeu. João Raba, passa ali pelo c***. Cu dominou, driblou, o driblou do fã, puxado pelos cabelos, o árbitro vai lá e marca, falta, Gonzalez. Nada, o Cabeça de Rolão puxou o c*** pelos cabelos, isso é lance normal. Foda, Bida, Gonzalez, olha para o Cuyapá. Ali a fera é Josias e o Mano Zói ali, vem jogada e saída do Cuyapá. O c*** vai saindo ali de lado. Muita demora na cobrança, atenção aqui na arena, tocou de lado o c***, bateu cruzado, o ratão perdeu mais um. Vem batido assim, segue, perdeu, João Ceboso, bateu, bateu para fora. Josias, boca de modó. Tenta o toque, tocou errado, o Júnior dribla, um dribla, outro polideza. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Foi, foi, foi ali, barba, o craque de camisa número 24. Uma cochilada ali do sistema defensivo do Cuyapá, barba, manda para o fundo do gol. Abre o placar aqui na arena, carimba, Gonzalez. Carimba nada. Por que, Gonzalez? Porque é muito feo, barba, um gol muito incrível que ele joga num ângulo difícil de fazer. Vem contra o teca aqui do time do Cuyapá, sem sangue, jogou, tira ali, cabeça de Rolão, chega na voadora, Mano Zói. Mohamed, Juninho, dribla um, dribla outro, chega ali, Mano Zói na voadora. Tamo de chute por trás, ele fica pedindo falta, o ato deixa eu conseguir, Juninho bateu, bateu, bateu para fora. Aqui tem a repórter Boringa. A Boringa que está se preparando para uma luta, galera, contra São Jorge. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Foi, foi, foi ali o goleirão Juanete contra... Uma pintura de gol aí, Juan manda para o fundo no gol, empata o jogo, um a um. Carimba, Gonzalez. Carimba nada. Carimba, Gonzalez. Ah, é carimba, o belo gol contra o do Juan. Poucos goleiros fazem um gol igual esse do Juan. Gonzalez está cochilando aqui. Nos camaradinhos da TV, não é foda ali, mas no time do Uauari. Cabeça de Rolão, bate na barreira, morra mede, toca no meio, toca errado, cara queimada. Abriu com o cu, cu no maná mano, passou pelo Fez, tocou, sem sangue. Debrou ali o cabeça de Rolão, tenta o toque e chega Fez. Está jogando muito Fez hoje. O cu. O Fez está anulando o cu. Ali. É isso que ele está ali para o time do... Para o time do Cuiapá. Bola vem no primeiro pau, tira ali Juninho. João Ceboso, ele que bate firme. Puxa ali para a perna canhota, abriu, perninho. Chega cara queimada. Bate no primeiro pau, tira para o zagueiro o pedão. Ali o cachorro do Bill fazendo exercício, galera. Quer emagrecer, quer perder peso, vá. Lá no manual do Gonzalez tem o cachorro fazendo exercício. Sobe ali cara queimada. Galera, quem quiser comprar animais de baixa qualidade e preço alto é com o Bill. Está chegando a Black Fraud no mês de dezembro. Era só no set do Bill. www.animaismortos.com Chega ali o Mohamed. Sobe Josias. Melhor ali para o zagueirão do time do Cuiapá. Juninho foi puxado ali pelo braço. Quatro homens em cima do Juninho. Deblão, deblão. O jogo é bom. Cara queimada dominou. Puxa para a perna canhota. Bateu cruzado. Sem sangue. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. Foi, foi, foi ele. Sem sangue. O craque de camisa número 17. Bate no cantinho do goleirão. O Juan é, vira, vira do Cuiapá para cima do Awari. Carimba, Gonzalez. Carimba nada. Por que, Gonzalez? Porque é muito feio sem sangue. Está muito matador e culpa do goleirão Juan. Vai ver ele de novo. Virou para cima ali do time do Cuiapá. Olha o cachorro pediu uma gelada. O garçom vem deixar aqui na mesa. Ali o cachorro pediu aquela gelada. Está um pouco já chapado. E o garçom vem deixar aqui para o cachorro acompanhar de pertinho esse grande clássico. E não perder nada. Olha quem para o time do Cuiapá. Bote uma pancada. A bola vai sair dali. Em lateral. Ele pode é um tiro de bada. Pode, Gonzalez. Olha, quem o goleir está com a bola na mão, ele é que sabe o jeito que vai jogar. Tiro de bada para o time do Cuiapá. Graças a Deus o hábito olha para o relógio e acaba o jogo com 21 minutos desse primeiro tempo. 2 a 1, Cuiapá. E aí, Gonzalez, é justo, Gonzalez? É justo nada. Por que, Gonzalez? Porque o time do Cuiapá não está jogando nada.